A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa O USP Analisa está exibindo uma entrevista sobre o potencial de compostos da maconha e da ayahuasca no tratamento de doenças. No programa de hoje, o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos, fala sobre como estão as pesquisas desenvolvidas sobre essas substâncias e também os estudos realizados na USP Ribeirão Preto. Professor, a gente conhece muito o THC e o canabidiol. Talvez sejam as substâncias da maconha que a gente mais ouve falar. Mas existem outros compostos nela? Conta pra gente como que é a composição química dessa planta e o que se conhece sobre o uso desses compostos no tratamento de doenças. Então a maconha, como qualquer planta, qualquer planta como o boldo, o café ou a camomila, ela não tem apenas um composto, ela tem uma variedade de compostos. Então a gente já sabe que a maconha, tem pelo menos três espécies de maconha, botanicamente falando, mas uma rica variedade. As pessoas hoje em dia fazem combinações em inglês, a palavra é strains, que seriam variedades ou tipos. A pessoa consegue hoje em dia fazer uma maconha com mais cheiro de limão, com mais cheiro parecendo de chiclete, com mais THC, com mais CBD. Então tem toda essa possibilidade. A gente sabe hoje em dia que a maconha, como espécie, tem mais de 500 compostos químicos ali. Entre canabinoides ou fitocannabinoides, que são mais de 100. Então THC e CBD são apenas dois de mais de 100, que é complexo. Além de terpenos e flavonoides que dão sabor e cheiro pra maconha. Além disso, isso é importante que você pergunte. Então quando a pessoa está usando uma maconha medicinal, um extrato, ela tem que saber que todos esses compostos também estão presentes ali. Diferente de você usar o THC ou CBD puro, que é outra coisa. Então tem alguns estudos mostrando que algumas dessas substâncias, inclusive outros canabinoides, o canabigerol, canabinol, delta-8, THC, o THC que a gente fala normalmente é o delta-9. Então tem vários compostos e seus metabólicos, e assim como terpenos e flavonoides, que já mostraram efeitos terapêuticos. Então existe uma teoria, que eu digo teoria porque não está provada, um pesquisador sugeriu que dentro do nosso corpo, por exemplo, veja, vamos voltar um pouquinho. Dentro do nosso corpo humano, nós temos os chamados endocannabinoides. Eu falei os fitocannabinoides, que são produzidos pela planta, mas o nosso próprio corpo produz canabinoides, são os endocannabinoides. Então nós temos substâncias internas, todos nós, todos os seres humanos e todos os mamíferos, que são semelhantes aos canabinoides da planta. Nossa, mas isso é anormal? Não, não é anormal. Se você pensar nas endorfinas, elas são derivados que o nosso corpo produz parecidos com a morfina. Esse prazer que a gente sente às vezes de fazer esporte, orgasmo, alimentação, está relacionado com o aumento de endorfinas e com os endocannabinoides também. Então, mais ou menos nos anos 90, um pesquisador sugeriu que pequenas moléculas no cérebro poderiam funcionar em conjunto com esses endocannabinoides, que uma molécula influenciaria a ação da outra de maneira sinérgica. Ele chamou isso em inglês de entourage effect, que seria o efeito locomotivo, como se tudo funcionasse em independência e influenciava o funcionamento do outro. Alguns anos depois, outro pesquisador sugeriu que isso poderia também acontecer na planta da maconha, ou seja, e não apenas estudar os canabinoides isolados, mas que todos os compostos funcionariam de forma sinérgica para chegar naquele efeito terapêutico, por exemplo. Então, por que eu digo que isso é uma teoria? Ainda não está provado que isso efetivamente funcione. Por que eu te digo isso? Se você pega, que a gente vai falar do CBD daqui a pouco, se você pega, tem estudos mostrando realmente extratos de maconha com mais ou menos THC, tem algum uso medicinal, por exemplo. Extratos ricos em CBD, já fizeram estudos mostrando que podem ser úteis para tratar algumas formas de epilepsia. Só que aí você também tem estudos com CBD puro, que também são efetivos, muitas vezes para as mesmas formas de epilepsia. Só que quando você começa a comparar os efeitos adversos, você vê que eles são diferentes. Então, pela presença, às vezes, mesmo de níveis baixos de THC nos extratos, a gente pode ver coisas que a gente não vê com canabino de valpuro. Então, não é negar, não é dizer que o THC é ruim ou é mal, é saber que ele tem um perfil farmacológico diferente. Então, a gente não sabe, ao longo do tempo, o que as pessoas tomando esses extratos com THC, ainda mais THC quando os produtos não são padronizados. As pessoas usam, às vezes, a maconha do mercado legal, que pode ter mais ou menos THC. Então, você pode, às vezes, induzir um episódio de pânico, ansiedade, ou até um surto psicótico. Se você dá uma variedade alta em THC, você nem sabe. Por isso que as pessoas têm que começar... Não é só... Claro, a gente tem que também ver as condições das famílias. Nós temos mais de 80 famílias no Brasil que já receberam autorização judicial para ter uma planta ou mais de uma planta de maconha em casa. Geralmente, para tratar crianças que têm formas graves de epilepsia, essas pessoas não têm condições de ter acesso à medicação. Mas isso são casos muito específicos. Não é, do ponto de vista de regulamentação, o melhor cenário, porque são casos muito individuais. Então, a gente precisa caminhar, que é o que a Anvisa está fazendo agora, para a gente regulamentar esses produtos. Então, desde dezembro, a Anvisa autorizou a entrada de insumos importados. A Anvisa vetou o plantio de maconha no país. Algumas famílias têm essa autorização, algumas instituições pequenas. Lá na Paraíba, por exemplo, a Universidade tem a Brace. Mas, de forma nacional, o que se pode é importar esses compostos. Então, as pessoas precisam saber que a maconha não é só CBD, não é só THC, ela tem tudo isso. E que tem um grande desconhecimento ainda, do ponto de vista científico, se esses extratos com todos esses compostos são melhores, para qual e tal a indicação. Então, a gente, às vezes, fica preocupado, mas, às vezes, não, fica preocupado com a falta de critério de informação, sobretudo na internet. Então, a gente vê alguns sites literalmente oferecendo produtos, dizendo que vai tratar aquilo ou isso. Quando você não tem uma evidência científica clara de que aquilo funciona, inclusive a FDA, que seria a Anvisa brasileira, tem emitido cada vez mais, como que eu vou dizer, pedidos, solicitações e cobranças de que vários sites nos Estados Unidos dizendo que o CBD cura câncer, que não sei o que, o THC faz isso, elas tirarem esses anúncios, porque isso pode ser nocivo, de alguma forma, para a população que está trabalhando com informação errônea ou limitada. Então, tudo isso que você perguntou da composição da maconha é interessante do ponto de vista botânico e químico, mas a gente ainda tem muito pouco estudo científico dizendo que a maconha ou o canabinoide puro é bom ou não para tal ou qual a indicação. Desde quando o uso medicinal do canabidiol, da maconha como um todo, tem sido estudado? E também eu queria saber um pouquinho em relação, especificamente, às pesquisas que vocês desenvolvem na Faculdade de Medicina sobre esses compostos, pensando naquele processo de desenvolvimento de fármacos, que a gente falou lá no comecinho do programa, como que esses estudos estão atualmente. Então, dá esse histórico para a gente falar um pouquinho das pesquisas de vocês também. Ok. Bom, a maconha é uma planta milenar. Alguns pesquisadores dizem que, inclusive, foi das primeiras, dos primeiros cultivos que o homem teria feito de propósito, junto com alimentos básicos, assim. Por quê? Porque ela também é uma grande fonte de fibras, né? O cânhamo, quem não sabe, o cânhamo é maconha, só que maconha é com pouco THC e muito CBD. Inclusive, para quem não sabe, nos Estados Unidos, no ano passado, em 2018, eu lembro agora, eles autorizaram o plantio do cânhamo, que tem pouco THC. Mas, enfim, a maconha tem um histórico enorme de usos industriais, medicinais, inclusive religiosos. A gente tem indícios na Índia, por exemplo, do uso ritual religioso da maconha, a maconha lá, além do uso medicinal. Inclusive, algumas das indicações que a gente pesquisa hoje, da maconha, como o seu efeito calmante, sedativo, ansiolítico, até anticonclusivante, já tem relatos de centenas de anos, em alguns lugares do mundo. Então, a maconha tem um amplo histórico que, infelizmente, não dá para falar aqui, mas ela saiu basicamente, ela tem origem ali na região da China, e dali se espalhou para a Europa, para a África e para o resto do mundo. Mas a pesquisa científica com a maconha começou ali no século, se eu não me engano, no século XIX, eu poderia dizer assim, salvo engano, com os primeiros médicos ingleses, por exemplo, viajando justamente para esses lugares e relatando algum desses usos medicinais, por exemplo, o uso como anticonclusivante, e também relatando efeitos adversos. Então, alguns médicos começando a estudar, por exemplo, o médico Moreau de Tours, na França, mais ou menos no século XIX, ele foi um dos primeiros a sugerir que a maconha poderia ser um modelo de psicose, olha que interessante, talvez o primeiro relato seria um modelo experimental de psicose, a pessoa fumar, no caso, o rachixe, e ter uma ideia do que seria o estado psicótico. Aí já dá uma pista dos possíveis efeitos adversos também da maconha, um dos principais. E aí, a gente vai chegando ali, mas já entrando no século XX, a maconha era, outra coisa que as pessoas não devem saber, até 1930, 1940, a maconha ainda estava na farmacopéia dos Estados Unidos, como possível uso medicinal. Só que, né, esses extratos que a gente vê, inclusive, hoje, engraçado pensar nisso agora, porque parece se repetir um pouco o cenário. Então, nos anos 20, 30, aí tinham já extratos medicinais de maconha circulando nos Estados Unidos, Inglaterra, só que foi justamente a época, nos anos 40, 50, 60, quando começaram a aparecer os fármacos purificados na indústria farmacêutica. E esses compostos de pouca padronização do caráter da maconha foram ficando de lado. Então, a gente vê um pouco isso hoje, de novo, essa falta de controle, outra vez, batendo nessa tecla, que é um dos principais problemas com os extratos ilegais e sem controle de produção. E aí, a gente tem ali, nos anos 60, 70, o movimento de contracultura dos hippies, a questão do movimento anti-vietinano, a guerra do vietinano. Isso tudo, a maconha entrou também como uma droga de contracultura. E ali também começam os primeiros retornos a possíveis usos medicinais do Ocidente. Então, alguns estudos, a maioria dos estudos nessa época, nos anos 70, começam a proibir a maconha, até por uma preocupação da sociedade com o uso pelos jovens. Nos anos 70, começa a ter mais estudo de efeito adverso. E aí, nos anos 80 e 90, principalmente com o trabalho do professor Rafael Mechula, em Israel, que foi quem descreveu os endocannabinoides nos anos 90, os receptores canabinoides que estão no nosso corpo, começa a vir uma outra onda de pesquisas, de mais interesse medicinal. E mais ou menos na mesma época, as legislações começam a mudar em alguns lugares do mundo. A Califórnia, em 96, foi o primeiro estado dos Estados Unidos a permitir o uso medicinal da maconha. A gente tem mais de 30 dos 50 fazendo isso. Então, perceba que até agora eu mal falei do canabidiol. Então, o canabidiol, durante a boa parte desse tempo, ele era uma molécula desconhecida. Pouco se falava do canabidiol. Ele foi isolado em 1940, mas ficou meio ali na gaveta. Na década de 60, o THC, pelo grupo do Rafael Mechula, foi isolado. Então, começou a ter um enfoque maior no tetra do canabidiol, no THC, nos efeitos adversos. Só no final dos anos 70, início dos 80, que o CBD começa a aparecer. E aí eu já entro a responder na sua segunda pergunta. Os brasileiros têm um papel importante nesse interesse. Não ia falar renascimento, mas eu diria nascimento da pesquisa com canabidiol. Então, professores como o professor Elisaldo Carline, da Unifesp, e o professor Antônio Zuardi aqui, nosso professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Petro, da psiquiatria, nesse final da década de 70, começaram a fazer os primeiros estudos com canabidiol em animais, começaram a perceber que algumas variedades de maconha com diferentes concentrações de THC e CBD produziu comportamentos diferentes em animais. Então, um sinal de que não era só o THC que funcionava. E logo, nos anos 80, o professor Zuardi, dos primeiros, a fazer estudos com os seres humanos, mostrando que quando você dava THC puro, ele tinha um tipo de efeito. Você botava o CBD, ele reduzia a ansiedade, por exemplo, e os efeitos, vamos dizer assim, psicoativos mais caracterizam o THC. Alteração de percepção, alteração do tempo, bem-estar. Ou mal-estar, ansiedade, por exemplo, sintomas psicóticos, o CBD fazia o contrário, parecia. E quando você dava o CBD sozinho, ele não fazia nada. Então, poxa, será que não tem efeito ansiolítico, antipsicótico, esse composto? Então, daí, começaram a nascer essas principais linhas de pesquisa, que inclusive hoje são levadas pelos alunos do professor Zuardi, o professor Jaime Eduardo Cecílio Halak, também da psiquiatria, do professor José Alexandre Cripa, que logo vieram trabalhando justamente juntamente com o professor Zuardi, os primeiros estudos do mundo com pacientes, dando canabidiol para pessoas, por exemplo, com esquizofrenia e transtorno de ansiedade. Então, muito do que se pesquisa do canabidiol hoje no mundo é por causa dos trabalhos aqui da Universidade de São Paulo. Inclusive, numericamente, hoje a USP é o grupo que mais produz ciência no mundo em canabidiol, justamente com o professor Francisco Quimarães, da farmacologia, com a parte pré-clínica, em animais. Então, nós realmente somos pioneiros. Os primeiros estudos do mundo do efeito antipsicótico, ansiolítico, do canabidiol, em seres humanos, são aqueles do nosso grupo. Então, hoje em dia, a gente tem outras frentes de trabalho, principalmente pacientes com Parkinson. Outra vez, deixando claro para as pessoas que estão ouvindo, são estudos preliminares, isso não quer dizer que se possa receitar canabidiol para Parkinson. Isso tudo tem que ser avaliado com muito cuidado. Outra linha de pesquisa, a gente continua com ansiedade, vamos fazer um estudo com depressão. Temos um plano de fazer, já está em andamento, um possível estudo com autistas. Então, coisa que a gente está explorando. Então, não sabemos ainda se é benéfico ou não, parece que pode ser, mas é uma coisa que tem que ser avaliada com bastante cuidado. Bom, a gente ouve muito falar do uso do canabidiol na epilepsia, né? Qualquer paciente que tem epilepsia pode usar o canabidiol? Ou existe algum tipo de perfil específico para isso? E eu também queria saber um pouquinho em relação aos possíveis efeitos colaterais dele. O canabidiol, de forma purificada, ele foi aprovado ano passado pela FDA nos Estados Unidos, chamado Epidiolex, e esse ano foi aprovado na Europa, como mesma medicação, que é um extrato purificado, que é mais de 99% canabidiol. E foi aprovado para duas síndromes epiléticas específicas, que é a síndrome de Dravet e a de Lennox-Gastaut, ou que são chamadas, às vezes, síndromes epiléticas catastróficas, porque elas têm, realmente, ocorrem em crianças, e essas crianças podem ter dezenas ou centenas de crises durante a semana. São formas de epilepsia bastante graves. Então, a gente ainda não sabe se o canabidiol é efetivo para outras formas de epilepsia. Então, isso ainda está sendo avaliado. Outra coisa importante para as pessoas saberem, né? Não é... Epilepsia não é uma coisa única. Tem diversas formas, diversas origens da epilepsia, e a gente ainda desconhece, do ponto de vista científico e médico, para qual... Em qual dose o canabidiol poderia ser efetivo e seguro. Então, no Brasil, é possível fazer... Médicos, neurologistas, psiquiatras, podem fazer a indicação de alguma soma de canabidiol disponível no Brasil, através de um processo específico. A pessoa pode... O médico pode ir na página da Anvisa, tem toda a orientação lá. Mas naquela perspectiva que eu te falei do uso compassivo, ou seja, depois que medicações disponíveis no país não funcionaram, o médico poderia tentar o canabidiol. Então, o canabidiol... Isso é verdade para todos os canabinoides regulamentados, hoje em dia, do mundo, né? Não o uso medicinal da maconha que está lá nos Estados Unidos, mas os produtos, nos países que eu falei, que são regulamentados, normalmente os canabinoides são a terceira ou quarta linha de medicação, nunca a primeira. Então, as pessoas também não devem achar que, ah, quero tomar só o canabidiol para a epilepsia, quero começar com o canabidiol. Normalmente, em todos esses estudos, o canabidiol é adicionado às outras medicações que os pacientes já estão tomando. As medicações não são retiradas. Então, a epilepsia tem diversas formas, e no Brasil os médicos estão começando a explorar, inclusive nós temos estudos em andamento aqui na Faculdade de Medicina com pacientes com epilepsia, mas a gente está dando o canabidiol puro para tentar entender outras formas de epilepsia também, mas ainda é muito preliminar. E a questão da pergunta de efeitos adversos, eu acho muito importante. Então, outra vez, no caso da maconha recreativa, que é diferente da medicinal, já se sabe que o uso contínuo, ou seja, a pessoa que usa todo dia a maconha, no caso recreativa, especialmente se ela começa muito jovem, quem é muito jovem, com 14, 15 anos, e fuma todo dia. Ela tem mais chances de ter problemas de memória, problemas de atenção, pode desenvolver um transtorno de ansiedade, pode desenvolver dependência, tem mais chances de desenvolver dependência. É importante também que as pessoas saibam que a maconha não é das drogas que tem maior potencial de dependência, por volta de 10% das pessoas parecem que ficam dependentes da maconha, mas 10% a gente está falando de milhares ou milhões de pessoas. Então, é importante que saibam disso. O principal risco é o desenvolvimento de um quadro psicótico, que pode ser momentâneo, ou seja, durante o efeito da droga, mas pode ser um transtorno psicótico prolongado, que, embora seja raro, causa bastante sofrimento para as pessoas, para as pessoas familiares. Então, isso a gente fica preocupado que aconteça, você estava falando do uso recreativo, que isso se transfira para o medicinal. Então, essas coisas que eu falei que já se sabe do uso recreativo, principalmente quem usa pouco, dificilmente vai ter esses efeitos. Também é verdade. Mas cada pessoa é um indivíduo. A pessoa, às vezes, pode usar muito e não ter nada, como alguém que bebe vinho ou cerveja semanalmente e não tem maiores problemas, mas tem gente que usa uma única vez e pode ter um episódio de pânico ou de psicose. Então, é importante que as pessoas saibam disso também. No uso medicinal, isso não parece ter aparecido tanto. Por quê? Porque, normalmente, nos estudos clínicos, essas variadas são controladas, as pessoas são selecionadas com um pouco mais de cuidado, não é qualquer pessoa que chegue a participar do estudo clínico, mas ali também aparecem esses mesmos tipos de efeitos. Então, embora sejam moderados e não eliminem, repito, potencial medicinal ou da maconha do THC, eles têm que ser monitorados com cuidado. E aí, quando a gente vê no caso do canabidiol, ele não tem esses efeitos do THC ou da maconha, no caso do maconha THC, ele não produz esses efeitos de euforia, ele não produz ansiedade ou do canabidiol. Na verdade, as pessoas que tomam canabidiol, muitas vezes, não sentem nada. O principal efeito adverso em pessoas saudáveis é sonolência ou sedação. Mas agora, uma coisa importante que a gente está observando nos estudos com epilepsia, como eu falei, em todos os estudos, os pacientes estão tomando medicações para epilepsia já. Então, o canabidiol, ele tem uma coisa importante que ele atua no fígado inibindo ou estimulando enzimas que têm a ver com a metabolização dessas drogas, principalmente epilepsia. O que isso quer dizer? Tem-se observado que certas combinações de drogas com canabidiol, especialmente antibiléticos, podem aumentar os efeitos adversos ou do canabidiol ou daquela outra droga. Por exemplo, tem uma droga que se chama clobazan, que é um anticonvulsivante usado clinicamente, que observaram que o canabidiol aumenta a produção do metabólico do clobazan. Então, tem mais desse metabólico no organismo. Então, a pessoa tem mais efeitos adversos do clobazan que a sedação do canabidiol também é sedação. Então, você tem maior sedação que pode, inclusive, ser grave. Então, outras medicações, por exemplo, fazem com o canabidiol que aumentem o nível de enzimas hepáticas no fígado. Isso se passa de um determinado nível pode ser considerado dano hepático. Então, é muito importante as pessoas saberem que o canabidiol não é inócuo, embora ele não tenha efeitos adversos como a maconha ou o THC, a questão de interação medicamentosa é um risco. Então, pessoas que, às vezes, já estão tomando uma, duas, três, quatro, cinco medicações começam a tomar o canabidiol por conta própria sem saber que podem estar arriscando a sua saúde. Ou por um aumento de toxicidade, mas como eu falei também, o canabidiol pode inibir ou acelerar o metabolismo de outras drogas. Então, imagina que você tem no seu nível, no seu organismo circulando, certo nível de uma medicação e o canabidiol começa a reduzir esse nível. Então, você tem uma perda de eficácia, não só um possível aumento de toxicidade, mas você pode ter uma perda de eficácia. Então, as pessoas, repito, precisam tomar cuidado e sempre buscar uma orientação médica se forem buscar um autotratamento com esse tipo de medicação dos canabinoides. Bom, professor, vamos falar um pouquinho agora sobre a ayahuasca, né? O uso dela aqui no Brasil é autorizado para cerimônias religiosas que muitas pessoas conhecem pelo nome de Santo Daime. O que a gente sabe hoje sobre a história dessa substância, a composição dela e o seu consumo? Bom, a ayahuasca, ela tem... Bom, vamos tentar começar do princípio, né? Esse nome ayahuasca, ele vem do quechua, que é uma língua andina, que seria a aya de alma ou espírito, e o asca seria corda ou trepadeira, né? Por quê? Porque a principal planta que é utilizada para a produção da ayahuasca é um cipó, ou uma trepadeira, chamada Banesereopsca api. Então, é uma planta nativa da floresta amazônica, da região da Colômbia, Peru, Brasil, aquela fronteira ali, e a gente não sabe, nenhum pesquisador sabe dizer exatamente quando começou o uso da ayahuasca. Então, nisso lá tem um pouco de semelhança com a maconha, né? A maconha vem lá do Oriente, também tem um uso bastante milenar, bem registrado, mas não se sabe exatamente quando começou. No caso da ayahuasca, o cipó é a principal substância, e também no mundo indígena, no contexto indígena, dezenas de outras plantas são adicionadas, muitas vezes, ao cipó, né? Então, é uma planta que tem o uso medicinal e ritual bem registrado por mais de 70 grupos indígenas na Amazônia peruana, brasileira e colombiana, e ali mais ou menos no final do século XIX, início do XX, trabalhadores do Nordeste foram enviados para a Amazônia para demarcar o território do que hoje a gente sabe que é o território, que hoje é o Acre, né? Antes o território do Acre, antes era a terra da Lívia, na fronteira da Bolívia, no Peru. Então, para demarcar e para trabalhar, demarcar essa zona e também para trabalhar na extração da seringa, o ciclo da borracha estava acontecendo na mesma época, milhares de trabalhadores do Nordeste foram enviados para a Amazônia. E um desses trabalhadores era o senhor Raimundo Irineu Serra, descendente de escravos, uma pessoa com já contato com manifestações religiosas no Nordeste, afro-brasileira, chegou nesse contexto na Amazônia e conheceu a Ayahuasca, né? Então, assim, a Ayahuasca, nesse caso, além do cipó, hoje em dia, digamos, uma receita que a gente pode falar isso, uma forma de preparo da Ayahuasca das mais comuns e que é utilizada no Brasil é com a psicotra viris, que é um arbusto, com as folhas desse arbusto. Então, antes de voltar para o mestre Irineu, né? O cipó, ele tem substâncias que são chamadas betacarbolinas, então, são compostos que às vezes a pessoa pode ficar um pouco mais calma ou pode, inclusive, gerar o vômito, que quem já tomou Ayahuasca sabe do que eu estou falando, que é um dos principais efeitos da Ayahuasca é o vômito, induziu o vômito à náusea. Então, nessa teste de várias espécies em combinação com cipó, alguns indígenas descobriram que a psicotra viris, que tem a dimetiltriptamina, que é a DMT, é quando você ingere só a psicotra viris, você não sente nada porque a DMT é degradada pelo nosso organismo. Mas os indígenas descobriram de alguma forma, alguns dizem que por inspiração divina, eu que sou biólogo, divo por tentativa e erro, que combinando o cipó com essa folha da psicotra viris, essa molécula DMT, eles descobriram isso nessa linguagem, mas eles perceberam que misturando tinha o efeito que a gente chama hoje em dia cientificamente alucinógeno ou psicodérmico. Então, é a DMT que produz esse efeito. Então, esse efeito ele é farmacologicamente ele é similar entre a DMT, pode parecer surpresa para algumas pessoas, mas também o LSD, que é uma substância de uso recreativo, mas também tem uso medicinal. Para quem não sabe, está sendo explorado, posso falar disso depois se você quiser. E a psilocilina, que é presente, por exemplo, em algumas espécies de cogumelo, o chá de cogumelo que algumas pessoas tomam. Então, essas substâncias são da mesma classe farmacológica, são chamadas triptaminas psicodélicas ou alucinógenas. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, mas no próximo programa a gente segue conversando sobre a história da ayahuasca, as suas propriedades e os estudos que estão sendo desenvolvidos sobre ela com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Rafael Guimarães dos Santos. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA Coordenação Rosimeire Talamone Apresentação Thaís Cardoso da Rádio USP Avançados Avançados